A vida do Chico participou de todos os eventos do século XX. O Chico influenciou o século XX todo, embora a gente não consiga ainda observar o alcance da sua atuação, da sua obra, porque a obra do Chico não se restringiu aos espíritas, ela é muito maior do que isso. A obra do Chico atinge todos aqueles que o observaram pela ótica espiritual. Isso não são só os espíritos. Os espíritas, pelo contrário, deturparam a obra do Chico, no meu modo de ver, estragaram o que o Chico deixou. Isso é o meu modo pessoal de ver, posso estar errado. Agora, a influência do Chico, vocês percebam que quem elegeu o Chico por a personalidade mais influente no Brasil do século XX, não foram os espíritas. Foi a mídia, foi os políticos, foram todos aqueles que observaram o Chico por uma ótica não religiosa, por uma ótica de atuação dentro da sociedade como um todo, e não no movimento espírita. É isso que o Chico representa e que os espíritas não percebem. Os espíritas diminuem a representatividade do Chico. É um horror o que os espíritas fazem, porque falam de André Luiz com propriedade, de Emmanuel, com uma autoridade celestial, mas esquecem que para produzir isso foi preciso um médium absolutamente, com uma renúncia absoluta de toda a sua personalidade e todo o seu ego para produzir essas obras. E essa renúncia do Chico é que engrandece a sua personalidade, a ausência do ego dele, no trabalho que ele realizou. Então ele é grandioso demais. A gente ainda não consegue avaliar isso, a não ser quando Jesus voltar e eleger aqueles que ele mesmo aprovou como sendo seus discípulos autênticos e verdadeiros. A gente ainda não consegue avaliar isso, a gente ainda não consegue avaliar isso, a gente ainda não consegue avaliar isso.